Que a sua vida esteja guardada pelo poder de Deus. Pessoas sábias. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Provérbios 15 e 14. O famoso psicólogo e escritor Augusto Cury disse que há uma diferença entre uma pessoa inteligente e uma pessoa sábia. A pessoa inteligente aprende com seus erros. Já a pessoa sábia aprende com os erros dos outros também. E essa é uma grande verdade. Mas infelizmente há os tolos que não aprendem nunca e estão satisfeitos com a própria ignorância, como diz o texto de Provérbios. Dizem que o dicionário é o pai dos burros. Você concorda? Não, eu acho que não. É pai dos inteligentes, pois quem consulta um dicionário está sempre aprendendo. Os sábios estão sempre procurando aprender. Quando aprendemos com nossos erros ou com os erros dos outros, nos tornamos cada vez mais sábios. O fracasso só é fracasso quando não aprendemos com ele. É conhecida a declaração de Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Ele disse, Todos nós erramos e fracassamos. A questão não é se erramos, mas quando erramos e o que fazemos com os nossos erros. Tiago diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Portanto, precisamos ser prudentes para não cairmos em ciladas, mas se por acaso cairmos, devemos aprender a lição para não cedermos mais. Uma pessoa sábia tem um coração humilde para aprender mesmo com a disciplina de Deus. Deus nos deu inteligência para aprendermos com a circunstância da vida. Deus nos deu percepção para não repetirmos os mesmos erros do passado, nossos e os dos outros. Nossos fracassos precisam ser nossos pedagogos e não nossos coveiros. Pessoas sábias não são arrogantes. Elas sabem que não sabem tudo e sabem que podem se equivocar a respeito do que pensam que sabem. Pessoas sábias sabem ouvir o contraditório e meditarão no que ouvirão. E se por acaso forem convencidas, não terão dificuldade em mudar de ideia, voltar atrás em uma decisão, corrigir uma opinião e refazer um caminho. Pessoas sábias não são teimosas nem cabeças duras. Não se apoiam no seu próprio pensamento e filosofia, mas na sabedoria da palavra de Deus. É por isso que pessoas sábias ficam cada vez mais sábias. Vamos orar? Senhor, queremos ser sábios aos teus olhos. Sábios pelo conhecimento e prática da tua palavra em todas as áreas de nossa vida. E queremos que o temor do Senhor seja o princípio da nossa sabedoria. abençoa a todos nossos queridos que nos acompanham nesta reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém. Deus lhe abençoe. adeus armo só para a amém? Obrigado.